Mais uma experiência Roadtrips Luxury Travel. Empresários visionários, está chegando o futuro, está chegando a inovação. A maior feira da China, Canton Fair. Essa é a sua chance de liderar, de inspirar e prosperar. Não só o seu negócio, mas a sua carreira. Venha fazer parte dessa feira, que só traz tendência, inovação e tecnologia. Junte-se a nós e transforme os seus sonhos de negócio em realidade. Eu vou deixar para a China. Não só o seu negócio, mas a sua carreira. E aí Eu vou deixar para a China. Obrigado.